Futebol de Futebol Futebol do Corinthians Matheus Jesus Na marca de 18 minutos Não precisa fazer a revisão à beira do gramado Está aí, já tomando a decisão Apenas com base na informação do árbitro de vídeo Pedro também bate Bate muito, mas por enquanto Tecnicamente é um show de horrores Esquerda o Igor ameaçou Preferiu trazer por dentro Rolou para trás, cabe o tiro Pegou muito mal na bola Tentativa aí do Caio Paulista de longa distância Bola aberta aqui na esquerda Everaldo vai para o mano a mano ali com o Leo Trouxe para a perna direita, bateu cruzado Desvio, a bola saiu fraca no toque do Bozzelli Está aí o Caio tentando buscar a linha de fundo aqui Evitou a marcação Ganhou bem o lance Puxou para a perna esquerda Vem a batida Foi travado pelo Ralf Que é o Paulista Este é o Pedro Vai arriscar de longe No meio do caminho Brenner A bola meio que bateu Augusto levantamento de bola na área Tira o betão de cabeça Chegou o Michel Foi para o chão Jogadores do Corinthians reclamam Esse é o lance Veja, a bola vai quicar O Michel Macedo estava chegando Quem dividiu com ele ali foi o Lourenço Realmente foi um primeiro tempo mole Do Campeonato Brasileiro Eu afirmo que dos jogos que eu fiz Esse foi o pior primeiro tempo disparado Passando o Carlos Augusto Everaldo trouxe por dentro Sai o cruzamento lá na grande área Olha a chegada do Ramiro Ajeitou por dentro Tira o tiro Tornuça na bola Ela vem alta ali para o meio Tira de cabeça as águas Olha a sobra Ralf Puxou lá para o meio Matheus Jesus Parece impedido ali Logo depois do jogo No Globo Esporte.com Ricardo Marques achou que era um toque de cabeça Como ele não apreciou corretamente a jogada O VAR está recomendando a revisão nesse momento Vindo mais e vai expulsar Cartão vermelho para ele Está fora do jogo Sabe, para estancar o sangue Demorou, teve que colocar essa faixa Bola alta ali para o meio da grande área O desvio Gol Gol Do Havaí Richard Franco na marca dos 14 minutos Na batida do escanteio Ele subiu mais alto que todo mundo Para abrir o placar Está de bola no Cássio Ih, rapaz Olha o Cássio Coraçãozinhos os corintianos Para trás Betão e Wagner Love Chegou na frente Wagner Love Foi derrubado É falta Calção é caltão vermelho Não tem a menor dúvida O Fagner está na bola Vem a bola Fica Wagner Love Ganhou o lance Lançou para a área Gil de cabeça Furou o zagueiro Manuel defendeu O goleiro Wagner Love Gol Do Corinthians Wagner Love Aos 32 minutos Empata o jogo para o Corinthians Em Florianópolis No dia 15 de setembro Vai ser chegada aí O Ramiro ajeitou Bateu O desvio Bola E lá vem a chegada do Corinthians Com o Everaldo O Carlos Augusto passou E aí O tornado O É O É Bateu Bateu E aí Bateu 分